A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que quando eu chegar a sua idade, não esteja nessas condições? Sou 3 anos mais velha que você, não me amole! Além do mais, sou eu que preciso acessar a internet fora! Eu preciso, eu preciso! Você precisa bater papo! Sim, e daí? Só que não entendo o porquê, com milhões de pessoas conectadas, você conversa sempre com a mesma pessoa! Ah, não comece! Além do mais, logo, logo você vai estar na mesma situação! Eu nunca! Eu, hein! Qual é a sua? Ainda não nasceu o toureiro que vai enfrentar esse to... touro! Olá, garotas! Vão entrar? Sim! Eu! Olá, Paulo! Perdoe-me, irmãzinha de 11 anos! Queremos usar um computador! Vai conversar com o mesmo da outra vez? Você também? Vem fazer um trabalho do colégio! Sobrou só um computador, mas parece que queimou o monitor, mas não funciona! Eu ia cuidar disso, mas entrem! Não demoro! Obrigada! Sim! Obrigada! Aí! Olá! Olá! Não está funcionando! Nós já sabemos porquê! Sim, Paulo já nos contou! Está esperando o computador? Sim, eu vou escrever para minha mãe, que se mudou para outra cidade! E venho sozinho? Sim! Paulo é meu primo, e eu me chamo João, e não tenho irmãos! Que sorte você tem! Eu, infelizmente, tenho uma irmã! Ah, já chega! Olha, eu sou Cristina, você pode me chamar de Cris, e essa é minha irmãzinha Sofia! E diga, e seu pai? Morreu! Ai, que pena! Moro com minha avó! Bem, mas pelo menos não tem alguém que fica te dando ordem o dia inteiro, mandando faça isso, faça aquilo... E repito, você não tem uma irmã! Não acredito! Que irmãzinhas mais terríveis! Que voz é essa? Não fui eu! Oh, parece que veio do computador! Sim, veio do computador! Ou seja, de mim! E quem é você? Todos me conhecem! Eu me chamo... Compu! Deve ser um truque de webcam! Sim, com toda certeza! Ei, Compu! O que estava dizendo? Como podem falar uma da outra desse jeito? Não sabem que a família é o que há de mais importante! E o que você sabe de família? Você é uma máquina! Eu tenho na minha memória milhões de textos e de histórias que falam justamente sobre a família! E essas histórias não dizem que é preciso ser muito corajoso para suportar uma irmã? Se eu tivesse uma irmã, aí eu a suportaria! Hum, é verdade! É preciso muita valentia, coragem e amor para manter a família unida! Especialmente nas dificuldades! Poderia nos contar essas histórias de que você falou? Naturalmente! Deixe-me contar uma história de uma mulher que teve muito amor pela família e na dificuldade deixou tudo o que tinha, inclusive sua terra, para acompanhar e cuidar da sogra velhinha! Verdade! Eu pensei que falava da sua família de sangue! Acho que isso vai ser interessante, embora seja só uma história da imaginação! Vai ser sim! Mas o mais importante é que esta é uma história verdadeira, que podem encontrar na Bíblia! É a história de Ruth, cujo amor, fé e coragem a transformaram em uma verdadeira heroína da fé! Ai, desculpe a minha impressão, mas já passou! Por favor, conte a história! Sim, conte sim! Conta sim! Está bem! Escutem com bastante atenção! Ah, faz muito tempo, quando Israel ainda não tinha rei, um homem chamado Elimeleque morava com a família em Belém de Judá. Noemi, não podemos continuar assim. A fome que nós temos não vai acabar tão cedo. Não há mais alimento em parte alguma. Com toda certeza, nós vamos morrer. Se ficarmos em Jael... O que podemos fazer, meu marido? Ouvi dizer que há comida na terra de Moab. Vamos morar lá algum tempo. Quando a fome terminar, poderemos voltar para casa. É a única coisa que podemos fazer para salvar nossos filhos e a nós mesmos. Foi assim que Elimeleque e Noemi partiram de Belém com os filhos Malon e Kilion e foram morar em Moab. Mas, quando chegaram lá e se estabeleceram, Elimeleque morreu, deixando a mulher e os dois filhos sozinhos. Oh! Ai, que triste! Sim, é muito triste! E não tinham nada para comer! Isso mesmo! Mas, pouco depois que isso aconteceu, seus dois filhos se casaram com garotas moabitas. E essas garotas se chamavam Ruth e Orpha. É bem... pelo menos há alguém contente! Sim! E aí chegam os bons tempos! Sim! Mas esta é uma história de coragem, lealdade na dificuldade. Por isso, embora a situação tenha melhorado um pouco, logo vieram tempos terríveis. Depois que a família de Noemi, seus filhos e as esposas de seus filhos tinham morado em Moab por quase 10 anos, os filhos de Noemi, Malon e Kilion, também morreram. Oh, não! Que horrível! Mais morte na família! Agora são três as mulheres que ficaram sozinhas! Oh, meu Deus! Por que me mandou a este país tão estranho? Eu fiquei sozinha, sem meu marido nem meus filhos. Por que se voltou contra mim e me mandou tantas amarguras? Rude, Orpha, ouvi dizer que o Senhor deu Israel uma boa colheita. Rude, Orpha, na verdade vocês não precisam vir comigo. Já me acompanharam o suficiente. Podem voltar para casa com suas mães. Não, não queremos. Iremos com você até o seu povo. Sim, faremos isso. Minhas filhas devem voltar. Por que querem ir comigo? Não posso ter mais filhos para que vocês possam casar com eles. O Senhor se voltou contra mim. E eu me sinto muito triste por vocês. E por que Deus estava contra Noemi? Não é que Deus estivesse contra Noemi. Mas é que às vezes, na dificuldade, a gente pensa que Deus está contra nós. Mas então, Orpha e Ruth vão acompanhar Noemi. Sim, mas só se Noemi deixar. Sim, isso mesmo. Embora as duas jovens quisessem acompanhar Noemi, ela não queria. Porque pensava que estaria melhor com as famílias delas. Depois de falar um pouco, Orpha, com lágrimas nos olhos, decidiu voltar à terra de Moab. Para sua família. Rude. Orpha vai voltar ao seu povo e às suas coisas. Vá com ela. Por favor, Noemi, não me peça para deixá-la. Deixe-me ir com você. Aonde você for, irei junto. Onde quer que vá morar, irei morar. Seu povo será o meu povo. E seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Que Deus me castigue se eu permitir que algo me separe de você. São momentos de dor. Triste e chora o coração. Chama por ti. A saudade te convida a andar. Não escute por favor, junto a ti quer estar. Caminhar e começar. Caminhar e começar, um novo dia virá. Aonde for, ela irá. Aonde for, ela irá. Contigo estará. Pra sempre ao teu lado estará. Doce amor. Doce amor, existe nela. Deixará tudo por você. Caminhar e começar, um novo dia virá. Aonde for, ela irá. Contigo viverá. Teu povo, teu povo, teu Deus serão teus. Enfim. Teu povo, teu Deus serão teus. Enfim. Enfim. Vejam. Quem são essas viajantes todas cobertas de poeira? Acho que é Noemi. Noemi? Sim, é Noemi. Ela voltou para casa. Noemi, é verdade que é você? Sou eu. Mas não me chame de Noemi, e sim de Mara. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso me cobriu de amargura. Quando abandonei este lugar, eu tinha abundância. Agora estou de volta com as mãos vazias. Devem saber que em hebraico, Noemi significa doçura. E em Mara significa amarga. Ah! Uhum. E nessa época, estava justamente começando a colheita de cevada. Noemi, por favor, deixe que eu vá aos campos hoje. Tenho certeza de que alguém me deixará colher os grãos que os trabalhadores derrubam. Está bem, Ruth. Vá. Pode ir, minha filha. Havia uma lei que dizia que os estrangeiros, viúvas, órfãos e pessoas pobres, tinham o direito de recolher todos os grãos caídos por acidente. Os grãos que não eram colhidos pelos trabalhadores que faziam a colheita. E, por acaso, o campo onde Ruth foi para pegar os grãos pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz era um homem rico e importante. Olhem! Lá vem ele! Boaz está aqui! O Senhor esteja com vocês! Que o Senhor o abençoe! Diga-me, e quem é a jovem que está recolhendo os grãos? É a jovem estrangeira que voltou de Moab com Noemi e pediu licença para recolher as espigas que os cortadores deixaram. Ela está trabalhando duro desde muito cedo pela manhã. Minha filha, posso sugerir que continue apanhando as espigas só neste campo? Fique aqui e acompanhe as mulheres. Estará mais segura e, quando sentir sede, pode beber daqueles cántaros de água. Por que é tão bondoso comigo? Eu sou uma estrangeira. Chegou aos meus ouvidos tudo o que você fez por sua sogra, desde que seu marido morreu. Sei que deixou sua família e sua terra para vir morar aqui entre estranhos. Você veio ao Senhor, Deus de Israel, em busca de proteção. O Senhor haverá de recompensá-la por tudo o que fez. Muito obrigada, Senhor. Não posso sequer comparar a qualquer de suas criadas. E, no entanto, é bondoso comigo. Venha, Ruth. Venha comer algo. Ei, você, sirva-lhe alguns grãos tostados. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor. Ruth comeu tudo o que quis e até deixou sobras de alimento. Deixem que ela recolha as espigas entre os maços de cevada que estão no chão. Não a impeçam. E mais, tirem algumas espigas de seus amarrados e deixem para que ela as recolha. Este alimento é suficiente para várias semanas. Noemi, veja todos os grãos que recolhi hoje. Eu também trouxe um pouco de alimento para você. Foi isso que consegui hoje para nossa refeição. Onde conseguiu toda essa cevada? De quem são os campos onde trabalhou? Ah, que Deus abençoe quem ajudou você desta maneira. O proprietário é um homem chamado Boaz. Que Deus o abençoe. O Senhor não deixou de cuidar de nós. Ouça uma coisa. Boaz é um parente próximo de meu marido. É uma das pessoas responsáveis por cuidar de nós. Noemi disse isso porque era costume em Israel que o parente do sexo masculino mais próximo devia cuidar das viúvas sem filhos de sua família. Que bom! Ele disse que eu poderia trabalhar na sua plantação até o fim da colheita. Você estará segura se trabalhar na terra de Boaz, mas deve ficar sempre entre as mulheres. Trabalhar nos campos sem parar de um homem chamado Boaz. Vem sem ajudar a Noemi. Trabalhar nos campos sem parar. Boaz é parente de Noemi. Ah, é parente? E quer ajudar essa mulher, permitindo que trabalhe ali. Boaz é parente de Noemi. Juntas dão graças a Deus, graças pela benção, do trabalho e do alimento que deu. Juntas glorificando estão, cantam riem sem parar. Porque Deus usou com o as, cuidou delas e ajudou com seu grande amor. Juntas dão graças a Deus, graças pela bênção O trabalho do alimento que deu Juntas glorificando estão, cantam riem sem parar Porque Deus usou boas, cuidou delas e ajudou Com seu grande amor Onde confiou no Senhor e ele ajudou Glorificando estão, pois nada desfaltou Onde confiou no Senhor e ele ajudou Glorificando estão, pois nada desfaltou Juntas dão graças a Deus, graças pela bênção O trabalho do alimento que deu Juntas glorificando estão, cantam riem sem parar Porque Deus usou boas, cuidou delas e ajudou Com seu grande amor Hult Precisa encontrar um marido para você Para poder ter seu próprio lar Mas, como é nosso parente próximo Tem a responsabilidade de se casar com você Ele vai estar cortando a cevada ao amanhecer Agora, escuta aqui Olha o que deve fazer Tome um banho, põe um pouco de perfume Vista o seu melhor vestido e vá Então, Hult fez exatamente o que Noemi havia mandado E foi ao campo onde estavam trabalhando Boas e seus servos Quando anoiteceu e Boas foi dormir Hult foi furtivamente por trás das árvores Até a tenda de Boas E sem que ele percebesse Deitou-se aos pés dele E tomou o seu manto para se cobrir Embora as tochas estivessem apagadas O brilho claro da lua Permitia ver bem E de repente, no meio da noite Boas acordou Quem é você? Sou eu, senhor, Hult Vim para pedir sua proteção Porque é um parente próximo Estaria disposto a casar-se comigo? Que Deus a abençoe, Hult Você quer ter certeza de que a família do seu sogro não se acabe Por esse motivo, em vez de escolher um homem jovem Está disposta a se casar comigo? É prova de um grande amor por sua família Até maior do que quando você voltou com Noemi Não se preocupe, Hult Eu cuidarei de você Só tenho um problema Outro homem é um parente ainda mais próximo que eu Vou procurar saber amanhã cedo Se ele está disposto a cuidar de você Se ele quiser, Hult Você deve permitir Caso contrário, prometo diante do senhor que eu farei isso Agora, deite-se aqui e durma Será melhor você sair ao amanhecer Para que ninguém perceba que você esteve aqui Obrigada, senhor É muito bondoso Fiz tudo o que você me mandou fazer Mas, Boaz Diz que temos outro parente mais próximo que ele Vai se informar hoje Se este homem está disposto a cuidar de mim Então, Boaz mandou este presente para você Tenha paciência, Hult Espere para ver o que acontece Boaz com certeza resolverá este assunto hoje Oi Venha, aproxime-se e sente-se Tenho alguns assuntos que quero discutir com você Está bem, Boaz Mas, estou com os meus amigos Não importa Venham Você também Junte-se a nós Tenho um assunto que quero discutir aqui E preciso de dez testemunhas Então, Boaz reuniu seu parente E outros dez homens Que estavam sentados no lugar Onde se reuniram Ouçam Noemi, que regressou de Moab Quer vender o campo Que era a propriedade de nosso parente Limeleque Como você é parente mais próximo Tem a primeira preferência para comprar Se você não quiser comprar Então, eu terei o direito de fazer isso Não, não, Boaz Eu estou interessado e vou comprar Mas tem uma condição Se comprar o campo Também terá que assumir a responsabilidade De casar-se com Ruth A Nora não habita de Noemi A finalidade disso é que o campo Permaneça em mãos da família de Limeleque Ai, diga que não Diga que não Sim, por favor Diga que não Que não aceita Que não aceita Ai, pare de roer as unhas Por favor Ai, desculpe, desculpe Escute, Boaz Se tenho que me casar com Ruth também Então renuncio ao meu direito De comprá-lo Renuncio ao meu direito De comprar o campo Compre você Tome minha sandália direita Naquela época Naquela época Isso manterá a propriedade Em mãos da família do falecido Que o Senhor faça com que sua mulher Seja como nossas antecessoras Raquel e Leia E lhes dê muitos filhos E que eles se tornem ricos E famosos aqui em Belém Sim, somos testemunhas Sim, somos testemunhas Somos testemunhas Vem, viva Boaz Viva Boaz Viva Ruth Que legal, que legal É isso aí Ruth se casou com Boaz É verdade E então acabaram seus problemas Não é mesmo? Sim, é isso mesmo Boaz e Ruth se casaram E foram realmente muito felizes Vieram tempos melhores para Ruth, Boaz e Noemi E assim pudemos ver que A fidelidade de Ruth Trouxe grandes recompensas Embora ela não esperasse nada disso O Senhor a abençoou E ela ficou grávida Eu sabia que faltava um bebê Só falta ela ganhar o cachorrinho também Louvado seja o Senhor Que lindo esse bebê Noemi Você foi muito abençoada Deus lhe deu neto para cuidar de você e sua velhice Ah, que ele seja famoso aqui em Israel Sim, sua nora ama Ele vale mais para você do que sete filhos juntos Noemi voltou a ter um filho Vamos dá-lhe o nome de Obed Obed sim, é um nome muito bonito Graças a Deus Eleita foi pelo Senhor Eleita foi pelo Senhor Eleita foi pelo Senhor Eleita foi pelo Senhor Deus a viu em sua solidão Consolou e deu a sua paz Entregou amor e fidelidade Seu nome é Ruth Deus cuidou dela e a sustentou Na casa de Boaz Os uniu e lhes deu privilégio de ser da linhagem de Deus Deus cuidou dela e a sustentou Na casa de Boaz Os uniu e lhes deu privilégio de ser da linhagem de Deus E o filho de Ruth e Boaz Se chamou Obed E Obed cresceu e foi pai de Jessé Que por sua vez foi pai de Davi Aquele que depois seria o grande rei de Israel Eles ficaram famosos de verdade Sim, mas a sua fama vai muito além daquilo que nós entendemos como fama Ruth foi uma verdadeira heroína Porque com seu amor por Noemi, por seu povo e por Deus Mostrou que a lealdade e o amor juntos podem vencer qualquer barreira E qualquer dificuldade Então Ruth foi a tatara 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 avó do rei Davi? Quase isso Ela foi a bisavó do rei Davi Que legal, que bom Que legal Conte-nos então sobre esse Davi Uma história de cada vez, crianças É melhor voltarem para casa Porque já é tarde A família de vocês devem estar sentindo sua falta E como devem ter aprendido A família é a coisa mais importante que há Sim, eu quero chegar e dar um abraço em minha mãe Em meu pai, em meus irmãos E em todos Sim, eu também quero abraçá-los E... 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 quero abraçar você Oh... eu te amo Oh... 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 Oli, por que não vamos falar com sua avó e pedimos permissão para que venha jantar em nossa casa? Se você quiser Claro que quero Não se agora em diante nós seremos suas melhores amigas Oh, primas Desde que não queiram ser minhas irmãs Olá Perdi alguma coisa? Bem, sinto informar que não foi possível consertar esse computador Fica para amanhã Oli, por que kilometres? Música São momentos de dor Triste e chora o coração Chama por ti A saudade te convida a andar Não escutes, por favor Junto a ti quer estar Caminhar e começar Um novo dia virá Aonde fores ela irá Contigo estará Teu povo, teu Deus serão teus Aonde fores ela irá Contigo viverá Pra sempre ao teu lado estará Doce amor existe nela Deixará tudo por você Caminhar e começar Um novo dia virá Aonde fores ela irá Contigo viverá Teu povo, teu Deus serão teus Enfim Teu povo, teu Deus serão teus Teu povo, teu Deus serão teus Teu povo, teu Deus serão teus Todas as suas Teu povo, teu Deus serão teus Dar fui a verdadeira Todas as suas Teu povo, teu Deus, teu Deus serão teus Teu povo, teu Deus serão teus Teu povo, teu deusa Teu povo, teu todo E Oat Raspberry Teu povo, teu queero Teu povo teus Teu do truênio Teru E aí